Oi gente, Roberto Reino Biscaro aqui, eu acho que nesse vídeo vocês vão querer que eu fale bem pouco, até porque não tem muito o que falar, é mais ouvir, vamos lá daqui a pouco gente. Eu não sei pronunciar o nome do grupo, eu descobri esses dias, eu não sei pronunciar porque em algum uso. Segundo eu sei a tradução seria algo como Woodenwells, as baleias de madeira. Mas olha que lindo, a guitarra meio geladinho, esse teclado salpicante, tudo salpicadinho, e a voz da Svetlana. Sveteira. Olha como é. O álbum tem algumas baladinhas, as guitarras ou elas são geladinhas, agudas, ou elas são tratadas assim com eco, overdub, sei lá o que que é. Eles são bem chugueses, sabe. Não dá nem para dizer o nome das músicas, porque o alfabeto é cirílico, né. É russo, como é que eu vou fazer? E a soprano deles. Mas a gente tem que dar algumas referências, né. Tá vendo uma guitarrinha aqui que já é mais chuguesa. Aquelas guitarras meio sujinhas, oníricas, com várias camadas, né. Tá, chugueses, aquela geração que veio toda a reboque do My Bloody Valentine, no final dos anos 70, no final dos anos 80, no comecinho dos anos 90. Aquelas bandas com o nome Lush, Wright... Calma, plácido, parece que vai começar alguma coisa do Cocteau Twins fase Victorialand, né. Claro, sem Cocteau Twins não haveria shoegaze. Isso aqui é uma balada, né. Mas ela fica bem mais pungente. Na verdade, eu peguei a parte mais pungente, tá. Eu peguei a parte mais pungente. Aí ela vai crescendo, né. Pra chegar... É, eles sabem que o diferencial deles é o vocal. Aqui tem uma percussãozinha que vai começar daqui a pouco. Me lembrou, sei lá, The Sun, daí isso. Isso aqui... Lá. Que também era uma banda dos anos 90, do comecinho, final dos anos 80, 90. Que tinha uma moça que cantava fininho. Isso aqui é assim... Pra turma que curte Twi Pop, Shoegaze, Indie... Dream Pop... Sabe? Aquelas tarinhas fininhas, como mítico, som... É gostoso de ouvir com o sonho de vida, é gostoso de ouvir de qualquer forma. Tem... Às vezes ela brinca com o vocal... Tipo... Olha que bonitinho. Acho que é a coisa mais up desse álbum. Ela dá uma brincada gostosa com a voz. Na verdade, eu nunca sei se é brincada... Porque as letras são em russo. Então, nem sei se ela vai falando alguma coisa ou tá brincando com a voz. Na inglês... Tudo bem, mas... Mas enfim... Aqui sem russo... Só dá um... Blusa mais... Blusa mais... É... Não vou pegar... Acho que é brincadeira dela. Nhanca quente lá... Gostoso né? Liz Fraser Liz Fraser era vocalista dos Cocteau Twins Nos anos 80 A parte mais dramática da imprensa britânica Chamava de A Voz de Deus Eles eram super dramáticos Svetlana Ninguém tem A Voz de Deus, mas Que A Voz de Svetlana É, sei lá, parece filme de ficção científica É meio space, né? Bem-vindo aos fatos Porque tem isso mesmo Tô deixando todos Gente, eu vou deixar o link do Bandcamp Na descrição do vídeo Porque eu não vou saber escrever o nome da banda E é difícil pra achar isso No Spotify também tem Eu digitei assim pra achar, ó Russia, né? Russia Shoegaze Aí lá pra baixo Teve uma playlist qualquer Que eu achei Abre a... Eu fiz assim, ó Eu tinha a página do Bandcamp Aí quando eu achei essa Shoegaze Russia No Spot Eu comparei a grafia E a partir dali eu entrei naquela faixa E de lá eu fui pro artista Fui pro álbum Eu não sei se ele viu também Quem souber Olha, com o white noise, né? Usar microfonia Usar essas guitarras todas sobrepostas Isso é bem Shoegaze Sei lá, lembra tanto grupo isso, né? Throwing muses The cranes Aquelas coisas lá Do começo da década Solene, lindo Não sei se ela tá cozinhando igual o Strazer brincando Ou se é Russo Gente, essa Eu sou umas baleias de madeira Ou como que é que se pronuncia Em... Russo, tá? Esse álbum é o de estreia É desse ano Então pode ser que venha muita maravilha por aí Com a voz dessa mulher fantástica Tchau Espero que vocês tenham gostado E divulguem-a Esse som que eu acho maravilhoso